que conhecem a Santa Maria, eu e todos que conhecem a Porto Alegre. Só que o dinheiro está entrando e bastante, porque o movimento aumentou muito, principalmente nos primeiros pedais, em função, inclusive, de uma grande ida da população à quarta colônia, que agora tem as águas termas lá e que são muito movimentadas. Mas a precariedade, a qualidade da estrada é absurda. Eu que venho de lá todos os dias, toda semana, como hoje, pela parte da manhã, é terrível a situação. Eu não sei o que está acontecendo. A gente passa uma semana na rodovia, está tudo trancado, botando asfalto. Na outra semana que a gente passa na volta, acabou o asfalto, é uma buraqueira, é dinheiro que está sendo botado fora. É ridículo de dizer o que estávamos aqui, mas a gente vive toda essa amizade em conta do mundo. E o outro tema, presidente, que nós queremos continuar debatendo, é que nós achamos que Santa Maria, que é uma cidade estratégica, a principal cidade desse trajeto todo, ela é a cidade, pelo cronograma da duplicação, ela só será começada a duplicação daqui a 23 anos. Ou seja, Santa Maria, que produz, que tem toda uma capacidade importante, inclusive, de gerar muitos recursos no próprio hospedagem, ele só vai começar a obra daqui a 23 anos. As mulheres que estiverem hoje, as companheiras que estiverem grávidas hoje, que os nenéns nascerem, já vão estar com carteira de motorista, dirigindo e pagando o pedágio, e a obra da duplicação não começou. Nós achamos que é inviável essa situação, e a nossa grande luta é que é impossível, que em pleno século XXI, não tenha condição de uma empresa do tamanho que é, pelo que a gente sabe, assassino, não pode ter duas frentes de trabalho. Que comece a duplicação a partir aqui, dentro da Tabaí, que é uma das primeiras questões, mas que também tem um canteiro de obra de Santa Maria para cá. É absolutamente equivocada a nossa avaliação, já tivemos algumas reuniões com a empresa, então a gente está discutindo esse tema, e eu acho que a audiência pública, e essa comissão em Bahia, o presidente é, o espaço de debate sobre a questão do municipalismo, e essa rodovia é importante sim, mas nós não podemos simplesmente achar o pedágio e a duplicação, ela é importante quando as partes estejam, de fato, sendo respeitadas. Seja o contribuinte que paga, mas seja aquele cidadão também que precisa da duplicação. Então eu estou aqui manifestando essa preocupação, eu tenho certeza que não é uma preocupação só minha, porque eu não sou contra a duplicação, tenho essa compreensão da importância, o que não pode a empresa fazer o que bem entende. Eu acho que isso a gente precisa fazer um debate sério, e é só acrescentar aqui nos convidados, inclusive eu acho que a nossa agência de... A Géria? A Géria também possa estar dentro da lista dos convidados. Está bem, presidente? Muito obrigado.